Agora estou aqui com a última carga, LT15F, programa tiramos esse branco cardido nível médio, está com conforto hidracerum, quanto sabão e amaciante, vou passar aqui para a etapa agitação. Vou colocar esse short aqui, que ele não pode bater muito tempo. Eu falei que quando ela estiver na agitação final, eu coloco ele para deixar batendo. Então agora ela vai fazer a agitação final. Loco, já? Vou colocar ela para dar mais uma agitadinha, gente, no programa agitação, que daqui a pouco, depois daquela super 360 ladrina. Vamos lá, vamos lá. Agora estou aqui. Vamos lá. 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 Aqui vai, take. Vamos lá, vamos lá. 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 Gente. Tchau. Tchau. Tchau.